E aí, pessoal, fazendo mais um desenho aí, ó. Agora. E aí, pessoal, se vocês gostaram aí, ó, já deixa o likezão. Eu tenho que terminar ainda os detalhinhos aqui, ó. Vai acabar o mato. Mas enquanto isso não tá dando tempo, porque agora vai ter que falar, beleza? Pra nós. Fui. E deixa o like, se inscreva no canal e compartilha, pessoal, se vocês gostaram. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Tchau.